Música Oi amor e tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vlog diferente Eu vou mostrar pra vocês É um outro paizinho aqui que tem É na Itália, é Verona Então eu vou mostrar pra vocês Esse tour Que eu acho que vocês vão gostar, é diferente Então, vem comigo Mas antes de tudo eu vou mostrar um pouquinho Do hotel, né Onde eu estou pra começar O dia já mostrando a vocês tudo Pô gente, esse aqui é o hotel O quarto que eu estou hospedada Tem já bagunça aqui, né Que é normal Então vamos começando aqui logo Aqui é o banheiro Não tem nada demais não, ele é pequeno Vocês podem ver aí Já me organizei aqui minhas coisinhas Então, esse aqui é o banheiro Júlia, dá tchau meninas Tchau meninas Então gente, já tem bagunça aqui, né Como eu já tinha falado Carregando o tablet de Julia Televisão aqui, vocês podem ver Ah, deixa eu mostrar ali fora Essa é a nossa visão aqui do quarto Saí pra mostrar pra vocês a cidade aqui de Verona E eu espero que vocês gostem desse tipo de vlog Que eu amo viajar E assim que, sempre que tem oportunidade Eu vou mostrar a vocês Olá meninas Então que eu estou hospedada, né Eu fiz aqui bem longe E agora eu estou indo pra pegar o ônibus Pra ainda lá no centro Pra ver como é a cidade Porque meu marido está trabalhando Então eu estou sozinha com Julia E vamos fazer esse giro aí Eu e ela Vamos ver o que é que vai dar A gente chegou na Arena de Verona E é esse aqui É um... parece um pouco Colosseu Mas é bem menor, né E... Hoje está fazendo sol maravilhoso Estou sentindo até calor, né Já é uma época de frio Então essa aqui é a praça Artista de estrada, como sempre Bom pessoal Agora eu estou indo na casa de Romeo e Julieta, né Conto de fadas, romance Pra quem é muito apaixonado Eu acho que vai gostar de ver a casa de Romeo e Julieta Bom gente, agora eu estou na pausa café Vocês podem vir aqui Julieta tomando com sorvete Então é isso Agora eu vou lá na casa de Julieta Eu vou mostrar pra vocês Gente, eu estou chegando aqui na casa de Julieta Eu vou mostrar o balcão, né Da literatura Literatura Pra quem viu Quem estudou Quem sabe Olha os bilhetes de amor Eu já tinha vindo aqui muito tempo atrás E estou retornando hoje Mamã Deixa eu mandar dentro A casa de Julieta Bom meninas Esse aqui é o famoso balcão de Julieta Aí os turistas vão lá em cima Tiram a foto E é isso Deixa eu mostrar a estátua que eles fizeram em homenagem à Julieta E essa é a famosa estátua de Julieta Todo mundo vem aqui fazer essa foto E essa aqui é uma tradição As pessoas que vêm aqui nesse lugar aqui, né Tão romântico de Romeo e Julieta Compra essa chave Essa chave, esse cadeado E coloca aqui, né Em nome do amor Tem muitos casais Milhões de casais Muitas dédicas De amor Aqui é a lojinha Que vende todas as lembrancinhas, né Pra levar aqui desse local Bom meninas Eu entrei na Disney Store E ela me fez escolher essa daqui Tá apaixonada por essa Bela O shopping na Disney Store Eu já fiz Ela escolheu a Bela Da Bela e a Fera E agora vamos caminhar aqui Pra ver o que a gente encontra de bonito Aqui nessa cidade Não fala a bora Não fala a kastal Não fala Não fala a kastal daily E aí Também E aí Bom, meus amores, agora é a hora do almoço, né? Que a gente já passou do horário de três horas da tarde E a gente resolveu comer a pizza talhada Eu peguei a verdura grelhada e a júlia pomodoro E aqui tem vários outros sabores, né? Você compra a talhada mesmo É até mais prático, pra quem tá assim, pra fazer turismo, pra passear Você compra a pizza talhada e é feito, né? Vem de ficar lá esperando, assar tudo Já tá aqui tudo pronto Então é isso, é hora do nosso almoço Ela colocou até a bandeirinha dos Estados Unidos E a outra bandeira, acho que é das vísceras Bom, meninas, agora já é de noite Estamos indo pra um restaurante, uma churrascaria, pizzaria, tudo junto, né? Então é isso, a noite tá começando a fazer frio já Bastante frio E a gente tá um pouco ligeira Vou mostrar a júlia pra vocês Não trouxe roupa muito pesada, assim Porque eu não imaginava que a noite ia fazer tanto frio, né? Mas é isso Peraí que eu vou mostrar pra vocês o local Então o lugar é esse aqui, né? Tem até um clube, tudo junto Restaurante e clube A garagem É bem grande O clube é aberto Olha que lindo Vai, vai, mamãe Vá, vá, vá Vá, vá 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 Amém. 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 Amém.